salve salve galera do canal bom dia galera no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre visão noturna e óculos de visão noturna a diferença entre do visão noturna que é o monóculos de visão noturna e o óculos de visão noturna esse aqui na foto aqui fala óculos de visão noturna aí eu vou estar abrindo ele mostrando e falando a vocês sobre ele um pouco a vocês olha esse óculos de visão noturna que eles falam óculos de visão noturna gente compra ele aí na intenção de fazer um algum fazer algum vídeo filmar à noite aí quando a gente não tem um conhecimento e acontece a gente compre esse óculos aí ele vem com essa caixinha que atrás do local das pilha eu vou tá tirando para vocês as pilha dele e aí ele vem com essas quatro pilha aqui é umas pilha 3a ele não é a aí ele liga quando ele liga ele aparece esses led aí você aciona aqui ele vai abrir os led então para você fazer uma visão noturna ele embaça todos e não consegue ver nem a 3 metros distância ou 4 fica muito escuro e como diz visão noturna e não não funciona com visão noturna ele funciona um óculos normal mesmo aí com esses ledzinho lado que faz mesmo até te atrapalhar você enxergar agora eu vou falar para vocês sobre o que é o monóculos de visão noturna o monóculos de visão noturna é esse aqui eu vou abrir e mostrar para vocês a diferença entre o óculos e o visão noturna esse aqui é um dos verdadeiros visão noturna esse aqui é um dos verdadeiros visão noturna vou falar para vocês ele vem completo com 5 pilha a a você coloca aqui ele pega cartão de memória cabo usb e quando você a diferença dele outro é essa você coloca as pilha aqui vem o localzinho do cartão de memória eu vou ver se eu não trouxe não mas é aqui que o cartão de memória pega até 32 giga a entrada usb suporte para tripé e a diferença é essa quando você liga ele aí você liga aí vai acender essa câmerazinha aí então você chega aqui ó visão noturna já ficou escuro tá vendo ele vai acender essa câmera aqui de infravermelho quando você for comprar um visão noturno você procura ver aqui ó se ele tem o led infravermelho porque esse aqui tem esses led mas não é infravermelho eles é uns led que ilumiam então quando estende a noite vai fazer uma tocha enorme e vai escraçar o que você tiver ver se for ver alguma coisa que você tiver afim de ver escondido você não vai ver que a luz vai mostrar é isso que eu vou esclarecer para vocês sobre o visão noturna que é o verdadeiro é esse que tem o infravermelho e a telazinha para você filmar e ver e esse aqui filma tira foto e grava e esse aqui não faz nada isso aqui é uma ilusão só peço aí para brincar essa coisinha aí é isso aí galera vocês que gostou do vídeo dá aquele joinha deixa o like e vou estar mostrando o vídeo aí do visão noturna filmando em ele filmando de dia com visão noturna e sem visão noturna valeu forte abraço a todos fiquem com Deus esse é o vídeo do NV960 o monóculo de visão noturna aí o vídeo está mostrando aí na função dia e noite aí vocês estão vendo a imagem dele como é que é uma imagem perfeita e nítida e é um produto de primeira qualidade aí se você tiver interesse em adquirir o produto na descrição do vídeo tem um link do canal e a gente fazemos entrega toda parte do país e a gente vendemos também câmera de trilha e laser e temos roupa camuflada e é isso aí galera quem não for inscrito no canal dá uma passadinha aí inscreve no canal deixa aquele joinha compartilha e tamo junto é nesse jeito aí valeu galera tchau